O Brasil tem pouco mais de 13 milhões de desempregados. Muitos deles estão procurando ocupações informais para sobreviver. Ô, Gotinho, você está falando que eu estou aqui em casa e estou sem emprego. Eu sei que tem muita gente em casa assistindo a gente que está de boa porque vive nessa condição. Outras pessoas da família trabalham, ou a pessoa trabalha em casa, ou a pessoa trabalha meio período. Muita gente não precisa trabalhar. Mas olha, quem não consegue uma recolocação no mercado, procura outra forma de ganhar dinheiro. Muitas vezes, a saída está dentro de casa. Então, eu quero convidar você agora a assistir esta reportagem comigo. Hoje, a gente vai conhecer a família do José Luiz, que encontrou na cozinha a solução para o orçamento apertado. E o que eu quero com essa reportagem? Eu quero inspirar você. Então, de repente, você está vivendo uma situação financeira difícil na tua casa, de repente, essa reportagem pode despertar. Você gosta de cozinhar? Você cozinha bem? Você faz algumas coisas legais aí na cozinha? Eu quero experimentar depois. Então, assista comigo essa reportagem que vai inspirar quem precisa de trabalho e quem precisa levantar um dinheirinho. A gente preparou essa reportagem especialmente para você, que está me assistindo agora. Vamos lá. Depois de sete meses mandando currículos, José Luiz percebeu que a porta do corredor que leva à cozinha era uma saída para o aperto financeiro da família. Está sendo bom. Pelo menos a gente conseguiu respirar de novo, conseguiu sair da dificuldade e estamos caminhando. A experiência é de um diretor de compras, mas ele está se saindo muito bem como aprendiz na cozinha. Ajuda a mulher e a filha com as marmitas saudáveis. Eu pico os legumes, corto, descasco, dou uma limpada na carne, feijão e ela vai, cozinha, tempera tudo. Depois eu vou embalar as marmitas, peso direitinho, porque tem que ter um peso específico para cada tipo de pessoa. E etiqueto e vou fazer a entrega. A situação que no primeiro momento foi de desespero abriu a janela para uma nova perspectiva. Eles já planejam aumentar a cozinha, fazer mais marmitas e o José Luiz está investindo na produção artesanal de embutidos. A receita do José para driblar o desemprego é a mesma que milhares de brasileiros seguiram no último ano. Hoje são mais de 5 milhões de pessoas nesse setor, 683 mil a mais que no ano passado e com um cardápio variado. Salgadinhos, coxinhas, essas coisas. Eu faço bolo de milho, faço pudim, faço cachorro quente. 100 quilos de bolo, mil docinhos e eu faço cupcake, faço pão de mel, faço pônei recheado, tudo para essa semana. A doceria caseira virou a nova profissão da Karina, que é formada em recursos humanos e secretariado. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu tenho meus horários, não preciso ficar levando bronca de chefe e faço uma coisa que eu gosto. Tem tudo para dar certo e planejamento é um ingrediente importante dessa receita. Observe se a necessidade que você quer produzir atende a necessidade das pessoas a quem você quer servir. A segunda dica é tenha um bom planejamento financeiro pessoal. E um terceiro ponto muito importante é entender que de fato uma empresa pequena, ela é exatamente igual a uma empresa grande. As dinâmicas são as mesmas, são pessoas resolvendo problemas de outras pessoas. O planejamento da família do Luiz deu tão certo que a Angélica pensa em logo sair do emprego para se dedicar mais às marmitas saudáveis. Ele se recolocando, eu saio do meu trabalho para poder cuidar só das marmitas, porque realmente é uma coisa que é bacana e dá retorno. Eu faria que nem ela faz hoje, ajudaria à noite e final de semana. Tá aí, olha, que você tenha uma inspiração nessa reportagem, que você possa realmente usar a criatividade para sair de repente de uma situação financeira difícil. E a gente sabe que não está fácil mesmo. Muita gente está em casa querendo uma recolocação no mercado de trabalho, querendo fazer alguma coisa, porque às vezes a pessoa tem até uma renda, é aposentado, uma pensão, tem uma herança, mas quer fazer alguma coisa porque ficar parado não dá. Então a gente vai todo dia colocar reportagens inspiradoras, tá bom?